E gostaria de convidar a todos, estudantes de direito, os advogados, principalmente os colegas advogados, para que possam estar na conferência nacional que há 50 anos não acontece no nosso estado e com certeza é um presente para nós termos essa conferência no nosso estado que realmente vai abrilhantar ainda mais a nossa profissão e com certeza essa conferência vem para abrilhantar cada vez mais o nosso dia a dia. Advogada, advogado, contamos com a sua presença na Conferência Nacional de Advocacia, o maior evento da advocacia do país, do dia 27 a 30 de novembro no EMB. Inscrição pelo site conferencia.oab.org.br Venha fazer parte dessa história.